Vou achar um negócio aqui Projeto original Do senhor Ferdinando Porsche Falando em Ferdinando Porsche A GM fez uns motorais também Uns carros que tinha lá na gringa Você sabe qual é? Chegou a ver? Sei, eu vou mostrar a foto de um aqui Pra vocês verem agora Esse aqui, ó Motor do Fusca diesel Projeto original de Porsche Projeto dele isso aqui, ó Que balão cromado Não sei, deixa eu reabrir a imagem lá Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui Com a visualização melhor Tem a imagem dele aqui, ó Que trem bonitoso, bicho Esse split window vale 460 mil Ó lá, a bomba injetora, tá vendo? De bandinha Eu acho que você vai botar na cristalheira Botar o que? Na cristalheira Ó, vai o que, moço? Tudo acha? Ó lá, a luzinha Da vela aquecedora aqui, Magalho Do lado esquerdo Parece um saleiro Daquele saleiro de cozinha Ó, que legal Uma fumaça gostosa, menino Aqui O meninão, olha Botou uma vela aquecedora Nos carburador de álcool Ixi, coloquei muito Nas RDA Aí esse split window tinha manha Pô, tem a ficha técnica desse motor aí, velho Agora Depois manda pra mim 1.325 cavalos 3.100 RPM Podendo chegar a 3.300 Essa área Essa área tem 33, 31 E não equivale a 25 É um Mangueira Olha a cara dele aí Cuidando o cotonete Olha lá, Gabriel Uma bomba de Mercedes Uma bombilinha Aponta primeiro o mouse em cima Vou ver Ó, tem uma versão 2 Essa versão 2 do motobox É a diesel do Tatra O Tatra diesel Tem mais bonitinho do mundo Ó, vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu só voltar pro apequinho E ver se tá ready Tô ready, tô pronto aí? É a partida que não começou ainda? Ô, se você gostou, né? Mas esse é Acho que é refrigerado a água, viu, Renan? O Tatra é Não, do Fusca não O Tatra é O Tatra diesel Interessante esse refrigerado a água É igual botar o motobox Mas aí exagerou Os caras V12 Não é esse aqui não É car Também gostaria de te contar Que o Metal Machine Garage Não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop E os 80 e 90 Filmes, música Quadros divertidos Podcasts, lives Quadros reflexivos Rádio retro Online 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão